Olá, boa noite. O Redação TVE começa a semana atualizando os números da pandemia no Rio Grande do Sul, onde o total de contaminados pelo coronavírus continua aumentando. Vamos aos números divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado. Foram confirmados hoje 480 casos, o que eleva o total para mais de 1 milhão 210 mil. Já o número de pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 é de quase 31 mil 160, sendo que 41 desses óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Mais de 16 mil pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo, enquanto cerca de 1 milhão 163 mil estão recuperadas. Nos hospitais, a taxa média de ocupação de leitos de UTI segue alta, com mais de 83%. A boa notícia é que mais da metade da população gaúcha acima de 18 anos já está vacinada contra o coronavírus. Conforme a Secretaria da Saúde, o Estado ultrapassou hoje a marca de 4 milhões e meio de pessoas imunizadas com pelo menos uma dose. Cerca de 1 milhão e 800 mil já completaram o esquema com a segunda dose ou dose única. Em Porto Alegre teve muita fila no primeiro dia de imunização contra o coronavírus para pessoas com 48 anos e trabalhadores do transporte coletivo. Apesar do frio, teve gente que chegou antes da abertura das 12 unidades de saúde e dos três drive-thrus disponíveis. O movimento seguiu intenso ao longo do dia. No meio da tarde, por exemplo, a fila continuava enorme na unidade de saúde Camacuã, na zona sul da cidade. A partir de amanhã, terça-feira, começa a vacinação para pessoas com 47 anos. As doses estarão disponíveis nos mesmos pontos de hoje. Confira os locais no site da Prefeitura. A segunda-feira também ficou marcada pelo começo da vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo da capital, um dos setores mais expostos ao risco de contágio pela Covid-19. Para os rodoviários, foram reservados lotes do imunizante da Janssen, de aplicação única. As doses estão disponíveis em quatro locais. A sede da Carris é um deles. A companhia espera imunizar cerca de 1.300 funcionários até a quarta-feira. Para os trabalhadores das demais empresas, há pontos de vacinação na garagem da Sudeste e nas unidades de saúde Passo das Pedras, na zona norte e tristeza na zona sul. A semana de vacinação dos rodoviários termina na sexta-feira. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a Prefeitura informou que irá encaminhar ao Ministério Público uma lista com os nomes de quem se recusou a receber a vacina disponível no momento da aplicação. Essas pessoas teriam revelado preferência por imunizantes, como os da Pfizer e da Janssen. Até agora, mais de 300 moradores da cidade morreram de Covid-19. E agora vamos falar do frio que chegou ao estado com força. Na serra foi registrada a primeira neve do ano. Também foi observado o fenômeno chamado de chuva congelada. As baixas temperaturas e a umidade registradas no início do dia resultaram em chuva congelada em São José dos Ausentes. Moradores do interior do município gravaram o fenômeno por volta das 8 da manhã, quando o termômetro marcava 1,8 graus centígrados na cidade. Mas a sensação térmica era em torno de 3 graus negativos. No início da tarde também foram registrados pequenos flocos de neve em algumas regiões da cidade. A terça-feira será de mais frio intenso em todo o estado, inclusive com temperaturas negativas e possibilidade de ter neve na serra. Confira a previsão do tempo. O dia será de sol com muitas nuvens no território gaúcho. No sul, instabilidade. Nas primeiras horas da manhã, temperaturas abaixo de zero em diferentes pontos, no noroeste e nos campos de cima da serra. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. A umidade relativa do ar chega a 61%. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 6 aos 10 graus. Variação entre 7 e 11 no município de Rio Grande. Em São José dos Ausentes, congeada, mínima de 4 graus negativos e máxima de 5 graus. Há 40 anos começava a epidemia de AIDS no mundo. Uma época cheia de incertezas para os trabalhadores da saúde, algo semelhante ao que vivemos hoje com a Covid-19. Foi preciso tempo para entender o vírus e como ele afetava o corpo humano. Passadas quatro décadas, a AIDS ainda acomete um grande número de pessoas no Brasil e no mundo. E a evolução no tratamento não é a mesma em relação ao preconceito. Perder o medo, ganhar a liberdade de volta. Esta é a Maria, aos 46. Ela prefere não mostrar o rosto. O estigma persiste. Aos 22 anos, perdeu o companheiro. E meses depois, descobriu que era soropositiva. Então, eu nunca imaginei que ele fosse soropositivo e nem ele. Porque o estereótico, na época, era de uma pessoa magra, de uma pessoa debilitada. Não era de uma pessoa forte, sadia, que nem a gente via ele, né? Eu relutei, relutei, ele morreu em julho e eu fui fazer o exame em outubro. O exame positivo, a perda de um amor e de todos os planos. Contou para a família, descobriu o preconceito. Teve uma tia minha. Eu soube depois, pelo meu tio, irmão da minha mãe, que ela jogou o copo que eu bebia água fora. E aqui em casa, a minha mãe teve muito preconceito, muito. Mas a minha mãe é uma pessoa já de idade. Principalmente naquela época, ela não tinha quase informação. Era 1997. Já havia tratamento. Mas até chegar a ele, os pesquisadores enfrentaram as mesmas incertezas da Covid-19. Em junho de 1981, um grupo de jovens gays em Nova Iorque e Los Angeles apresentou uma deficiência imunológica desconhecida. Sofriam também de uma pneumonia e um tipo de câncer de pele. Os casos foram publicados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Era a primeira menção à AIDS. E a gente começava a ouvir um comentário aqui, um artigo aqui, um artigo lá, mostrando, ou até a imprensa leiga publicando que os homossexuais masculinos, Estados Unidos e São Francisco, estavam morrendo de uma doença que chamava-se o mal dos gays. A síndrome foi identificada, mas a descoberta do vírus, o HIV, veio dois anos depois, com os pesquisadores franceses Luc Montagnier e François Sinoussi. Nessa época, já se sabia que era possível transmitir o vírus por relações heterossexuais, de mulheres infectadas aos recém-nascidos e em transfusões de sangue. Mas o preconceito já era enorme e chegava aos médicos também. Assim como o corona mexe muito com a cabeça das pessoas, a AIDS também mexia muito com a cabeça, porque era uma coisa associada a práticas sexuais, a grupos de risco no início. Eu sofri o preconceito dos colegas, o preconceito da enfermagem. No Brasil, o primeiro caso foi relatado em 1981. Em 83, a doutora Cândida Neves fez o primeiro diagnóstico de AIDS aqui no estado. Esse paciente internou no hospital sanatório Partenon, onde eu trabalhava, com tuberculose extensa. Fez uma pneumonia grave, aquela pneumonia por pneumocistos, que é uma infecção definidora de AIDS. Naquela época não tinha nenhum tratamento específico. Esse paciente curou a tuberculose, mas seis a oito meses depois ele faleceu. A primeira droga para o tratamento, o AZT, só foi criada em 87. Assim, antes do coquetel e de novos remédios, a epidemia levava talentos. Hoje, medicações e terapias são usadas antes e depois do contato da pessoa com o vírus. Não há cura, mas diferentes projetos buscam uma vacina. Um deles é o Mosaico, um estudo na fase 3, que precede o pedido de registro. Os voluntários serão acompanhados por dois anos e meio. É uma tarefa difícil desenvolver a vacina para o HIV. Então, não só por isso, a variabilidade genética e também as características intrínsecas desse vírus, que é um vírus de RNA. A grande ambição dessa vacina é justamente ela fazer, e o próprio nome disso, o Mosaico, que é o nome do estudo, é um mosaico de peças de vários subtipos do HIV-1, que busca, que pretende induzir no sistema imunológico uma resposta ampla. Em 2020, no mundo, 37,6 milhões estavam vivendo com HIV. No Brasil, de 1980 a junho de 2020, havia mais de um milhão de casos, média de 39 mil a cada ano. No estado, a taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes é de 28,3. Em Porto Alegre, é de 58,5. Entre as capitais, tem a mais alta taxa de detecção de transmissão vertical e de mortalidade. Os medicamentos antirretrovirais são oferecidos pelo SUS, mas mesmo com a evolução no modo de prevenção e no tratamento, os números mostram que a epidemia não cede. Se no começo a resposta foi rápida, hoje o investimento em ações educativas e nas organizações de acolhimento diminuíram. Então, tu teve uma resposta à epidemia de AIDS, que ela foi uma resposta robusta, que foi reconhecida internacionalmente, sendo apontada como a melhor política para o enfrentamento de HIV e AIDS nos anos 2000. E hoje, com o desmonte das últimas décadas, ela está reduzida à disponibilização do medicamento. O resto das ações acabam sendo muito pontuais. É fácil conviver, não é porque é um remédio que não vai te deixar morrer, a sua maneira de enxergar a vida muda. A tecnologia voltada para a educação. Um estudante de ciências da computação da URGS criou um aplicativo que ensina genética de forma interativa, pois o projeto faz parte de um seleto grupo de 350 jovens estudantes de 35 países, vencedores de um concurso da Apple. É um desafio para alunos rápidos. Eles devem construir um ambiente eletrônico, dinâmico e interativo que possa ser experimentado em três minutos. O Santiago apostou na educação e uma outra forma de ensinar genética. Muitas pessoas têm curiosidade. Bah, e se eu tivesse olho azul? Mas meu pai tem olho azul, como é que eu não tenho esse olho? Então eu usei a minha própria história de background, contando um pouco da minha mãe e do meu pai, e o que eles influenciaram para ser o que eu sou hoje. A partir da própria família, ele apresenta conceitos de genética. Dá até para ver algumas estruturas biológicas no microscópio, como cromossomos, DNA e gene. E o usuário aluno aprende também fazendo simulações. Tu pode colocar a cor do olho do teu pai, da tua mãe, e dar a probabilidade da cor dos teus olhos. E logo em seguida, também a mesma coisa para a tua possível altura. A tecnologia já tem que ser cada vez mais inserida no ensino. Acredito que a pandemia acelerou isso bastante, né? E às vezes só o professor falando, falando ali, às vezes torna um pouco entediante para o aluno. Então, algumas coisas mais interativas podem auxiliar na educação. Entre os 350 vencedores do último concurso estão 90 estudantes brasileiros. O prêmio é uma espécie de bolsa, uma inscrição como desenvolvedor Apple e uma disputada vaga para participar da conferência anual, que nesta edição foi toda virtual. E muitos dos alunos aproveitam para apresentar projetos de relevância social. O Santiago começou na Faculdade de Ciências da Computação da URGS no ano passado e tem essa preocupação. Eu gosto bastante de desenvolver aplicativos, mas principalmente agregar valor às pessoas. Então, poder transformar, que seja um pouquinho, a vida de outras pessoas. Então, teve esse de genética que foi premiado e recentemente eu lancei um aplicativo na App Store que é voltado também à saúde mental, que é um tema que ficou ainda mais decorrente durante a pandemia. O nome dele é Mood, de humor em inglês, com um hino final. Já foi baixado em mais de 20 países, conta com aproximadamente 500 usuários já e funciona como uma espécie de diário online, para te ajudar a controlar um pouco os teus humores e sentimentos. Nas estatísticas, então tu pode ver como é que foi o teu ano e ter uma visão também do teu mês. E aqui sempre tem uma dica do dia também. Então, alguma atividade de autocuidado, que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba não se preocupando muito com isso. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem uma entrevista ao vivo com o músico Antônio Villerrois. E ainda, os detalhes de uma exposição que conta a história dos mais de 35 anos de trabalho da artista visual Lia Mena Barreto. Tchau, tchau. 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 Uma ampla exibição de mais de 35 anos de trabalhos de Lia Mena Barreto, que começaram a ser produzidos em 1985. É o que ocupa as pinacotecas, as salas negras, a sala Aldo Locatelli e o foyer do Margues, espaços abertos para visitação pública até o dia 8 de agosto. A artista retorna em individual décadas depois de ter feito a primeira exposição da obra dela no museu, quando era recém-formada. Na escultura, você desconstrói para construir. Você achata uma coisa de cimento, você abre, fecha, corta, pica. Então, eu tenho o mesmo procedimento com a boneca, com os ursos, com os jacarés, com as lagartijas, que um artista escultor tem com outro material. É que eu escolhi esse material lúdico para trabalhar. A exposição conta a história da produção de uma das mais significativas artistas visuais da intitulada Geração 80 nas Artes do Estado. Época em que ficou evidente uma renovação de tendências e desdobramentos de linguagens artísticas. Em A Boneca Sou Eu, Lia Mena Barreto, paradoxalmente, mostra como se apropria de objetos, brinquedos, muitos encontrados em lojas populares no centro da capital, e provoca inversão de suas partes e significados. Também usa em seu trabalho escultório com materiais como a borracha. Não é comum, né, tu pegar um material que tem um significado para trabalhar em cima, né. O comum é tu fazer uma coisa sem nenhum significado, tipo argila, madeira. Aí tu tem que criar uma forma, né, uma boneca de argila, uma boneca de madeira, uma boneca de cimento. Eu já parto da própria boneca, né, então eu trabalho com isso, assim. Então, provoca por ser um pouco diferente, né. A lagartixa de plástico é a boneca da lagartixa de verdade, certo? O sapo de plástico é o sapo, é a boneca do sapo. Então, eu trabalho com bonecos, tu entende? Eu trabalho, assim, com fake, de mentira. São objetos que são de mentira, tipo a lagartixa de mentira, o sapo de mentira. Tudo, assim, que tem essa coisa de simulacro, né. Muitas vezes a gente vê uma obra tua, de grande escala, de longe, e quando se aproxima, a gente vê do que ela é feita, assim. Como é que tu acha que as pessoas reagem? É isso, já chegou a pensar, assim, nesse tipo... Qual obra tu tá falando? Por exemplo, a que estava lá no Cérico Veríssimo. Eu adoro fazer isso com as pessoas. Ah, tá. E depois que eu descobri que era lagartixa, eu digo pras pessoas, vem aqui, olha mais de perto. E aí, eu mostro, né. Eu gosto de mostrar isso, assim, de contar pro meu amigo. É verdade. Eu acho, esse é o meu trabalho, é bem... Isso que tu falou, é bem certo, assim. É bem corriqueiro, tá? Porque eu fiz um desenho uma vez, também, com lagartixa, e as pessoas, quando chegavam perto, levavam um susto, assim, porque era tão bonito aquilo de longe, pareciam flores, sabe? Então, levavam um susto, porque a lagartixa é uma coisa que as pessoas, muita gente, tem um pouco de aflição, né. Assim como rato, sapo, né, as pessoas têm um pouco de aflição. Mas é tudo de plástico. O que tem ali na exposição, o que tem no meu trabalho, são coisas que me deram muita vontade de fazer. Eu trabalho, inclusive, por exemplo, com plantas, né, com bonecas com plantas. Eu tenho, eu geralmente satisfaço meus desejos, né. Eu não fico, assim, tipo, ah, deveria ter feito isso, aquilo, não, não tem essa comigo, não. Semana passada eu já comecei um trabalho novo aqui no ateliê. Ah, é? Aí é um trabalho que, é o que vem aí, né, conta pra gente, dá pra dar um spoiler? Não dá pra contar, porque eu não fiz ainda isso, se a gente ficar contando, influencia, assim, na criatividade, né. É melhor a gente mandar. Eu só queria te dizer isso, porque eu tô, tipo assim, eu já tô com vontade de retomar meu ateliê, assim, de trabalhar. Porque isso, pra mim, é super importante, assim, ter essa história de trabalhar. Eu não consigo ficar sem trabalhar. O cantor e compositor Antônio Villarroa lançou o novo single, Gravidade do Amor, com participação de Toninho Horta. Esse lançamento faz parte das comemorações de 60 anos de vida e 40 de música do Villarroa. Ele fala conosco agora sobre sua trajetória e esse trabalho. Villarroa, antes de tudo, parabéns por essa trajetória que, felizmente, a TVE vem acompanhando. A comemoração será com uma série de lançamentos, né, inclui também um álbum ao vivo. Conta pra gente, então, o que o teu público pode esperar aí. Obrigada pela participação desde já. Obrigado, Fernanda. Boa noite pra ti, pra todos os telespectadores que estão nos assistindo. É um grande prazer estar conversando com vocês. Espero que, em breve, a gente possa estar aí nesse belo estúdio, né, trabalhando ao vivo, juntos, né, próximos. Enfim, é... Então, enquanto isso não acontece, né, teve esse ano, o ano passado, foi um ano bem, principalmente, né, o ano passado mais atípico ainda, porque começou meio de surpresa, tudo, né. Eu tava com uma turnê pra Europa em abril, aí eu tive, acho que 10 ou 15 dias antes do meu embarque, começou a cair, todos os shows começaram a cair, enfim. E foram 18 shows, né, que eu deixei de fazer entre abril e maio, depois tinha uma segunda turnê que seria pra... E essa turnê era a 18ª turnê na Europa, só que super organizada, com... em teatros, assim, que eu tava levando o show luz acesa inteiro, com cenário, projeções, todo o projeto de iluminação. Então, é a primeira vez que eu tava indo pra Europa, assim, com tanta... com tanta qualidade, e em julho eu teria outra, que seria mais... em locais de verão, assim, festivais e tal, coisas ao ar livre, eram 8 shows. Então, foram 28... 26 shows, né, que eu perdi de fazer na Europa no ano passado. Mas quando isso aconteceu, eu comecei a pensar na situação de outras pessoas que... que estavam sem... que não tinham os mesmos recursos que eu, porque eu ia... cancelei a turnê, mas eu tenho mais, sei lá, quase 200 músicas gravadas por 127 artistas ao redor do mundo, até onde eu sei, né, são 127. Então, eu tenho como segurar minha onda, assim, com direito autoral também. Então, eu fui pensar o que que as pessoas, né, nas pessoas que estavam com necessidade, me juntei com outros amigos, colegas, com... pra... pra... fazer ações, né, pra ajudar as pessoas, né, fazendo lives com... com... com arrecadação, né, com... e fizemos vários mutirões com cestas básicas, enfim. E, entre outras coisas, eu... comecei a fuxicar, né, eu ficando dentro de casa, ficando dentro de casa, eu... aproveitei o período pra compor bastante, é... fiz uma trilha inteira de um filme, e também comecei a... a mexer nos meus guardados, nas gavetas, e fui encontrando muita coisa, assim, desde fita cassete, fita VHS... CD's e coisas... então... e eu comecei a recuperar e ver o que que... o que dessas coisas que poderiam, né, que eu poderia... aproveitar, né, e... E quando chegou... quando começou esse ano agora, e eu me dei conta... que eu tava completando... que eu ia completar 60 anos de vida, eu completo agora no dia 19 de julho... em outubro, 40 anos de carteira profissional, né... E eu pensei, poxa, eu tenho que... apesar de tudo que tá acontecendo, né, de toda a tristeza e... e a calamidade que a gente tá vivendo, eu perdi 23 amigos, até onde eu sei também, de coronavírus... E aí eu pensando assim, cara, mas não dá pra esmurecer, a gente tem que tocar o barco e ir pra frente... porque... né... a vida vai... vai continuar... os trancos e barranos, mas vai... E a gente precisa celebrar, né, Villejois... E a gente precisa... é, a gente precisa... eu tenho duas filhas... uma que tá fazendo 8 anos hoje... e uma que vai fazer 4 agora em julho também... Vamos reforçar, então, pro pessoal que tá nos assistindo, onde que a gente encontra, né... Então, no teu canal no YouTube, né, Antônio Villejois... lá no canal do YouTube, o pessoal encontra o single, né, pode ouvir lá... Também no site que o pessoal tá vendo na tela... Nas redes sociais, encontra também o que que tu anda fazendo, né... Esse baú que tu preparou também pra gente... Isso, esse baúzão, então, ele compreende várias coisas... Algumas que já foram lançadas... Eu lancei um videoclipe de uma música parceira com Bedeu em abril... Foi gravado na França ao vivo... Depois eu lancei um disco inteiro gravado ao vivo na França em maio... Agora o lançamento de junho é esse single com o Toninho Horta... Em julho é um show inteiro gravado no... A gente tá vendo o single agora... O pessoal tá conferindo... Então, Antônio Villejois, eu quero te agradecer muito a participação... Eu te agradeço... Eu espero que logo você possa estar aqui conosco na TVE... Todo mundo aqui, a equipe, te manda um grande abraço... Pra tua filha também que tá de aniversário... E que possamos estar juntos muito em breve, viu... Sucesso nesse lançamento e todos os próximos que vão vir... Obrigadão... Valeu... Obrigado... Tchau... E no Dia Internacional do Orgulho LGBT... A gente encerra o Redação TVE com o vídeo manifesto... Toda Forma de Amor... Lançado hoje pela Secretaria de Estado da Cultura... Por meio do IACEN e a Casa de Cultura Mário Quintana... Os artistas LGBTs Eduardo Severino, Guilherme Gonçalves e Preta Mina... Realizam performances que representam as diversas formas de amar... E vivenciar a sexualidade... A direção é do Diego Miller... E fotografia de Bruno Polidoro... A seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil... Se cuide e até amanhã... O futuro é sem armário... Abre a porta que viemos colorir o mundo... Atravessamos a violência... Como o hábito do dia a dia... Resistir... Existir... É a luta diária para sobreviver o dia... A cada três minutos um LGBT... Sofre violência no Brasil... Mas é o mês de se orgulhar... De mostrarmos que não somos invisíveis... E que temos direito de amar... Essil... Amém. Amar quem quiser amar, ser o que quiser ser, vestir o que quiser vestir, ter orgulho de ser LGBT. Exista. Resista. Exista.